Vem chegando a mais querida de toda a morte Reluz com a humanidade, canta tu por ouvir Valdar defendo meu pavilhão, no peito a marcação Herdeiro eu sou, da batida do tambor Oh, teu filho ou mãe na África, faz festa pra te exaltar Sou do Curubi, tua história é meu samba, vai revelar Teu filho ou mãe na África, faz festa pra te exaltar Sou do Curubi, tua história é meu samba, vai revelar África, África, que na terra de Gades me lembrou Perço de uma nação, que acolhe teus filhos em teu coração Brilhou, brilhou em tua sola riqueza, linda as obras da mãe natureza Selvagem paraíso, um tesouro natural É cada filho teu, o amor por esse chão Levantando a bandeira da preservação É a fé que embala o teu caminhar Na mão em frente será o dom de curar Ao som do tambor, a celebração A magia se espalha e traz proteção É a fé que embala o teu caminhar Na mão em frente será o dom de curar Ao som do tambor, a celebração A magia se espalha e traz proteção No dia a dia, no dia a dia A arte era a tradução da criação Modelada pelas mãos da inspiração Transformou-se em alegria Chegou, chegou a Bahia Na ginga da capoeira Com seu sabor essa cultura Vem nascer a graça afro-brasileira E hoje, hoje com a bênção dos bambas Minha escola de samba vai passar Com a garra de vento, meu pavilhão Meio a marcação Eterno eu sou da batida do tambor Oh, teu filho amanhã brinca Mas resta pra te exaltar Solta o curuqui Tu escolha meu samba Vai regressar Meu filho amanhã brinca Mas resta pra te exaltar Solta o curuqui Tu escolha meu samba Vai regressar Em cima agora África Terra brinca Terra brinca Esplendor Alô, seu janil Alô, toda a etnia Milhão 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 Então só a riqueza Lindo as obras Nova e natureza Selvagem paraíso O tesouro natural Nem da navi no teu Que tem o amor Por esse chão Levantando a bandeira Do que é fé É fé, comunidade Na mãe feiticeira O dom de curar A magia se espalha A magia se espalha E traz proteção É fé, limala No teu caminhar Na mãe feiticeira O dom de curar Ao som do tambor A aceleração A magia se espalha E traz proteção No dia a dia No dia a dia A arte era a tradução Da criação Modelada pelas Toda aspiração A magia se espalha Chegou na Bahia Na ginga da capoeira Com seu sabor Essa cultura Fez nascer A razão Brasileira E hoje Hoje uma bênção Dos bambas Minha escola de samba Vai passar Com garra Defendo meu abelhão No meio com a marcação E detenção Da batida No tambor Oh Delfino Amanhã Fica Alô Mestre Damascor Bateria Pulso Forte É pé no chão E ritmo Na mão Delfino Amanhã Fica Alô Seca Solta o curubi Tua história Meu samba Vai revelar Vá Seca Peli Amor A Amor Peli